A imagem do Sr. Santo Cristo no seu andor aproxima-se da Igreja de Santa Cruz, onde vai ficar todo o ano a veneração dos fiéis. É interessante notarmos neste momento que se abrem novas perspectivas de estudo da alma dos que migram em várias orientações geográficas. A susto naturalmente tem que sintetizar também a presença do culto do Sr. Santo Cristo nestas terras norte-americanas. Saturado de saudades do emigrante suriano, vive aqui e vai visitar o lugar onde nasceu e foi criado por ocasião das grandezas festas do Sr. Santo Cristo. Lais a terminar a procissão, falou aos presentes o Padre José Lixo Viventa, responsável da missão portuguesa de Santa Cruz nesta cidade imobiliária. Obrigado. 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 DISEÑA em honneur do Essai Homo, realizado em Montréal no dia 17 de novembro de 1992. Essas festividades, muito importantes para o povo de Sassar, têm lieu todos os anos, desde 1966. Essas festas são a expressão da fé do povo português, que, através dos séculos, mantém a coelho entre as diversas actividades humanas e a espiritualidade.